Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho Onze e pouquinho, te pego na sua casa, já tomei esse amor Nós dois surrados na cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do voo, achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de voo, mas quando rola a química a noite voa Não tava nos planos, outro convida, mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de voo, mas quando rola a química a noite voa Não tava nos planos, outro convida, mas o meu coração entrou sem ser chamado Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma Te pego na sua casa, já tomei esse amor Nós dois surrados na cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do voo, achei até que eu tava entendendo errado Trai o nosso combinado Era pra ser só mais um rolé de voo, mas quando rola a química a noite voa Não tava nos planos, outro convida, mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de voo, mas quando rola a química a noite voa Não tava nos planos, outro convida, mas o meu coração entrou sem ser chamado Só um onze e pouquinho